Gente, continuando com o KBF Vamos subir aqui Vamos pra cá Vamos pegar aqui Esse dinheiro Oh, outro cara inteligente Vamos lá Legal, eu vou ter essa carta de gold antes que você conhece Vamos lá Vamos lá, outro aqui Vamos lá, outro aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pra cá agora Vamos pra cá Seguir muito grande monstro Dentro desse dinossauro Uia mesmo Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Sim, isso me adequa. Vamos lá por aqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Volta. Pra bocadil. É bastante confortável. Uh oh. Ah, não esses caras. Ah, não esses caras. Ah, não esses caras. Ah, não esses caras. Ah, sim, eu sei. Ah, sim, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Ok, esses caras lá. Você gostou? Bem, eu não gostei. Eu não gosto de... Eu tenho que tirar eles. Não. Claro. Ok. Fala-me. Fala-se. Fala-se. Xenjo, obrigado por assistir. Espero que você comente. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.